Outra pequena autoridade que pode ter uma influência muito grande na sua vida é o presidente da Assembleia de Condomínio. Tem uns caras que são sensacionais no condomínio, mas quando eles assumem a presidência da Assembleia do Condomínio ou a presidência de qualquer entidade representativa de classe, eles são possuídos pelo espírito de Napoleão. Eles viram ditadores. Eles caçam sua palavra, eles mandam você calar a boca, eles cortam seu microfone, eles acham que eles mandam em tudo. E pior, eles querem que todo mundo vote no que eles querem que seja aprovado. Peraí, é uma Assembleia. Não faça isso, isso é muito deselegante e mal educado com seus vizinhos ou com seus colegas de classe. Cada um tem direito a um voto. Você pode usar o seu poder de argumentação para tentar convencer as pessoas. Outra pequena autoridade que pode exercer sua tirania com primor é o guia da excursão. O guia da excursão tem um poder maior que a sua mãe sobre você. Ele diz para onde você vai, de onde você vem, como você vai, que horas você vai, quanto tempo vai levar e mais. Ele te manda para a cama e diz que você tem que dormir porque no dia seguinte você tem que acordar cedo para continuar a excursão. A única coisa que segura a tirania do guia da excursão é o pensamento que ele tem durante todo o trajeto de que no final ele pode receber uma boa gorjeta. Isso aí quebra toda a tirania dele. E esse é o poder que o membro da excursão pode exercer até o último minuto. Como resolver o problema das pequenas autoridades? As pequenas autoridades geralmente são funcionários de empresas ou funcionários de algum órgão. A melhor maneira de conter a fúria tirânica dessas pessoas é com muito treinamento. Se você é um chefe, se você é um gerente, se você é um diretor de uma empresa, preocupe-se com isso. Os seus consumidores e os seus clientes estão sendo tiranizados diariamente. Faça seus funcionários atenderem a sua clientela com muito respeito. Eles não precisam de amor e carinho, eles só precisam de respeito e boa educação. Certamente o índice de problemas que você tem na sua empresa vai diminuir muito por causa disso. Se você é uma pequena autoridade e está vendo esse vídeo, vá procurar estudar como tratar as outras pessoas. Dê educação a si mesmo. A educação está disponível de todas as formas no mundo de hoje. Todas as pessoas que estão ali na sua frente são iguais a você. E eles não querem o seu mal, eles só querem ser atendidos. Procure ser cortês com os outros cidadãos e certamente você vai receber a mesma cortesia deles. E você que é o cliente ou cidadão que está sendo tiranizado em qualquer lugar na sociedade, no nosso dia a dia, procure fugir da situação sem aumentar o conflito. Você já está lidando com uma pessoa que está revoltada com o trabalho, porque uma pessoa que faz isso, ele não pode estar se sentindo bem. Ele pode estar com algum problema familiar, ele pode estar com algum problema financeiro e resolveu descarregar aquilo em cima de você. Não aumente o problema, fique calmo, respira fundo, respira dez vezes se precisar, mas não aumenta o conflito. Fala baixo e mostre para o tirano que a educação que ele não tem, você tem. Depois você procura o superior daquela pessoa e narra o que aconteceu. É isso aí pessoal, esse foi o papo engarrafado falando sobre as pequenas autoridades. Cuidado, você pode cruzar com eles a qualquer momento. O tirano não mede as consequências e tudo que ele quer é descarregar todas as frustrações que ele tem em cima de você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo aí embaixo e compartilhar esse vídeo se você gostou. Divulgue para os seus amigos. Se você não gostou, divulgue para os seus inimigos, eles vão detestar também. Um abraço.